Sempre no oferecimento de Burgman, Burgman, com essa nova Funwise, a cerveja de trigo da Burgman. É aquela mesma cerveja que você já curtia, mas agora de cara nova. Também com a gente Poxnet, Poxnet é internet, banda larga na velocidade que você precisa. Posto Bremen, posto Bremen que fica ao lado do Shopping Iguatemi, é o posto ideal pra você mulher ouvinte do Na Noite Panema. Você que quer lavar seu carro, trocar o óleo, higienizar o ar-condicionado, encher o tanque, calibrar o pneu e não quer acompanhar nada disso, sabe? Quer deixar o carro e curtir lá no Shopping Iguatemi? Faça isso, com certeza é o seu posto. E ainda também com a gente o Bar Alco USA, muito rock blues, uma gastronomia diferenciada, esperando por você. Vamos falar agora de um assunto que tá bombando em tudo quanto é lugar. Inovação Inteligente, com Agliberto Chagas. Maravilha, ao vivo, por telefone, Agliberto Chagas, ele que é o presidente da Inova, agência de inovação do Sorocaba. Agliberto, boa noite, vamos falar de um assunto que tá bombando, né, meu querido? Opa, tudo bem aí, Tiago? Maravilha. Boa noite na noite, né? Boa noite na noite. Não só eu, mas aqui no estúdio também a Cris, a Roberta, e a gente ficou, assim, intrigados. Nós estamos todos intrigados pra saber. Vamos falar sobre esse mercado dos apps, dos aplicativos, que tá crescendo cada vez mais, é isso? Olha só, Tiago, é uma novidade muito importante que já tá presente na nossa vida, no dia a dia, e que às vezes a gente não se dá conta de como isso, como a gente viveu esse tempo todo sem isso, né? Hoje o mundo tá cada vez mais ao alcance de nossas mãos, dos nossos dedos e agora dos nossos olhos, né? Porque hoje o que mais me chama a atenção é o novo produto que o Google tá lançando, que é o Google Glass, tá certo? É um óculos que você faz a realidade ser aumentada e interage com o teu meio, viu? É gravando vídeos, é mandando e-mail, tudo a partir de um óculos e simples toques do lado da haste do óculos, né? E por trás disso, dessa tecnologia, desse equipamento, melhor, dentro dele, tem os aplicativos, que justamente faz com que você interaja com o mundo inteiro, através de e-mails, redes sociais, e mesmo fazendo aplicativos um pouco mais complexos, como gravar um vídeo, editar esse vídeo, colocar na sua rede social, enfim. Você consegue interagir dirigindo um carro, dirigindo uma bicicleta, pedalando por aí, namorando, falando, fazendo um monte de coisa ao alcance do seu dedo, ao alcance hoje, desses aplicativos que estão cada vez mais integrados e fazendo parte do nosso dia a dia. Que legal. Agriberto, me fala uma coisa, esse lance dos aplicativos, é possível ganhar dinheiro? Porque às vezes a gente baixa uns aplicativos que são tão legais e eles vêm gratuitos e às vezes quase não tem propaganda nele. Como é que funciona? Como é que ganha dinheiro com isso? Olha só, existem aplicativos hoje em todas as redes sociais que você consegue ganhar dinheiro. Quer ver um exemplo? Se você for ao Facebook, você tem lá, dentro do Facebook, aplicativos que você gera ali dentro mesmo, configura na tua página e, por exemplo, pode ganhar dinheiro fazendo propaganda de alguma coisa que você já experimentou ou mesmo fazendo propaganda, divulgando, compartilhando aquela informação com seus colegas, com seus seguidores ali, né? E isso faz com que eles contem. O Google tem um aplicativo dentro dele, do sistema dele, e eles destacam quantos cliques que as pessoas deram naquilo que você compartilhou e você consegue, com isso, receber remunerações do próprio Facebook ou mesmo do Google, que é o que foi o que primeiro lançou isso aí no sistema dele de busca, tá certo? Maravilha. Isso é um exemplo básico, assim. Você pode ir lá hoje, chama AdWords ou AdSense, que é, na verdade, o aplicativo de remuneração, que você estimula as pessoas a clicarem naquilo que você está compartilhando e se cadastra previamente e, depois de um determinado número de cliques, aquele recurso chega na sua casa em forma de cheque do Google. Tá aí uma dica que a gente pode, com esses aplicativos, ganhar dinheiro. Além disso, obviamente, se você for um desenvolvedor, tiver um amigo nerd, está hoje, disponível, vai lá, convence o cara a fazer uma aplicação que você pode ganhar dinheiro. Eu vi agora, recentemente, aplicação para uso de bicicletas, né? O cara coloca o equipamento na bicicleta, sincroniza aquele equipamento com os outros colegas que estão dando um rolezinho por aí e acaba fazendo o quê? Interagindo com ele, fazendo propaganda, mostrando onde tem as melhores opções da noite, onde tem aquela, que chope gelado, enfim. E aí, isso vai rolando e você pode fazer mil coisas a partir disso e ganhar dinheiro, né? Claro. Inclusive, é exatamente isso que eu queria perguntar, porque, assim como eu acho que vários ouvintes que estão atentos aí à entrevista, às vezes, tem várias ideias de aplicativo. Eu mesma já pensei em alguns, quando você, por exemplo, bebe umas e outras, lê para alguém ou tem algum parceiro, igual você falou, tem um amigo nerd, mas tem alguém, alguma entidade que possa comprar ou virar parceiro para desenvolver esse aplicativo? Hoje, existem vários modelos que você pode fazer, tá certo? Você pode ter uma ideia, que, aliás, essa que você deu é muito boa, né? Se você pegar São Paulo hoje... Já vão patentear, então. Olha aí, olha aí, vamos virar sócio nisso. Vai em São Paulo. Se você for em São Paulo hoje, você tem várias companhias de táxi que já estão fazendo isso. É verdade. Que você chama o táxi, o cara vai, tem toda a segurança. Eu, o dia desse, peguei um táxi lá e o cara, no táxi dele, ele tem lá uma geladeirinha, tem o jornal do dia, o cara fala duas línguas e tal. E, Beto, eu estava conversando com um taxista sobre o aplicativo outro dia, ele me disse que tem um aplicativo que cobra, outro não cobra. Ou que cobra, ele cobra dois reais por corrida. E a gente acabou conversando bastante, taxista, fala pouco e eu também, então você imagina. E aí, eu estava fazendo um cálculo médio ali, falando com ele rapidamente, eu fui perguntando, quantos táxis tem em São Paulo? Você tem ideia? Ele foi me falando, 35 mil, não sei o quê. Quantas corridas o senhor faz por dia, tantos? Eu fiz um cálculo e eu me assustei com o valor diário que esse aplicativo rende. Porque dois reais por corrida, a gente pensa, ah, dois reais eu pago. Não é nada, mas dois reais, oito corridas de um táxi, 35 mil táxis na cidade. Faz essa continha aí. É igual o WhatsApp, né, que é um aplicativo que caiu na graça de todos e até tá derrubando. Eu vi uma reportagem que as operadoras de celular que cobravam por SMS tomaram um banho do WhatsApp porque o WhatsApp agora tá querendo cobrar 99 centavos de dólar por usuário por um ano. Imagine quanto não vai render um WhatsApp, Agliberto. Pois é, imagina só o seguinte, olha, se você cobra uma coisa mil reais, por exemplo, o cara olha e fala, é caro, mas cobra 50 centavos. O cara fala, ah, 50 centavos sai no leite, né? Agora pega 50 centavos e multiplica por 8 mil, 10 mil, 1 milhão, 2 milhões. Aí você vai ver que realmente é assim que funciona essa coisa de você franquear acessos aos APPs. O táxi é um belo exemplo. Mas você pode, respondendo a tua pergunta e também estimulando o ouvinte a pensar nas suas ideias, trabalhar as suas ideias, buscar investidores, um bom toque é o crowdfunding. Crowdfunding hoje é a nossa vaquinha, né, a famosa vaquinha brasileira. Aliás, faz isso muito tempo antes das inovações tecnológicas, né? Quem não fez uma bela vaquinha vai tomar uma cerveja na faculdade, fazer um churrasco e tal. Só que agora, com as inovações tecnológicas, principalmente com a revolução da internet, os crowdfunds são mecanismos, o próprio Facebook tem um crowdfund dele, você põe uma ideia ali, cadastra e ele divulga pra rede do Facebook todo e as pessoas compartilham 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, 1 dólar, 30 dólares e tal pra fazer uma vaquinha pra você realizar o seu projeto. Tem político fazendo vaquinha pra pagar, pra sair da cadeia, então hoje em dia tem tudo, né? É, eu acho que nesses aí a gente pode fazer um app pra fazer uma vaquinha pra mantê-los lá. Esse eu dou. Meu cachê do Fritada já tem destino, pode fazer. A coisa mais legal da inovação tecnológica é que você tem infinita possibilidade. Onde a cabeça do humano alcançar, nós estaremos lá através de uma inovação, tá certo? Construindo o futuro e tal. Então, eu sempre digo o seguinte, tá de bobeira? Vai lá, olha, vê, tem uma ideia legal, não fica só pra você, consiga uma rede que ouça a sua ideia de confiável e tal, a universidade, junto com as agências de fomento e tal e vai desenvolver o seu aplicativo. Só pra encerrar, as 30 maiores empresas de tecnologia que hoje faturam mais de 50 bilhões de dólares por ano não existiu há mais de 30 anos, né? Então, significa o quê? Significa que nós temos um fenômeno de 30 anos. Nós temos 10 mil anos de humanidade e há 30 que a gente tá fazendo esse movimento ser mais democrático, chegar a todo mundo, né? Eu vejo, dia desses, eu tava conversando com um amigo, uma das maiores revoluções tecnológicas do mundo foi o escorredor de arroz, macarrão de arroz, né? Então, é, quem não tem uma em casa hoje? E foi feito com uma dona de casa que jamais imaginava, nunca foi à universidade, nunca foi fazer engenharia, nada. Ela foi lá, achou um mecanismo pra tornar a sua vida mais fácil e melhorar a sua qualidade de vida. Maravilha, Agliberto. Bom, é isso aí, vamos lá. Abraço, até a próxima quinta, Agliberto. Parabéns, viu? Esse tema aplicativo rendeu. Foi muito bacana. É verdade. Abraço, Agliberto Chagas, presidente da Inova. Um abraço, tchau, tchau. 11 horas e 23 minutos, antes da gente ir de...